Você está na frente do hotel onde está hospedado o presidente Lula. Procede a informação de que esse hotel é um dos hotéis mais chiques de Londres e que o presidente do Brasil e a primeira-dama estão hospedados na chamada suíte real? Isso, esse é um hotel que fica no bairro de Mayfair, que é um dos mais chiques de Londres. A primeira-dama dos Estados Unidos, a Jill Biden, também está hospedada aqui, inclusive saiu agora há pouco. O rei e a rainha da Holanda também. E a informação que eu tenho é que o Lula e a primeira-dama vão ficar hospedados na suíte real, no sétimo andar, e a diária pode chegar a 15 mil libras, o equivalente a quase 95 mil reais. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite. Isso é cortesia da coroa britânica ou a gente paga a conta? Isso é importante. Pois é, a gente está em contato com o governo brasileiro desde ontem, porque a informação que eu tenho é que é uma conta paga pelo governo brasileiro, mas a gente quer ter a informação oficial por parte do governo, então a Band Brasília está me ajudando nessa apuração. Aqui também perguntei para o pessoal da comunicação da presidência, até para tentar entender quem está pagando essa conta, por que a suíte real, será que foi uma recomendação do governo britânico ficar aqui? Porque essa, de fato, é uma diária bastante cara. Bolsonaro hospedou-se na Embaixada do Brasil em Roma para economizar com hotel durante a sua estadia em Roma, onde cumpriu a agenda e participou do encontro do G20. O presidente Jair Bolsonaro se hospedou na Embaixada do Brasil na Itália em vez de ficar em um hotel. A Embaixada fica nas dependências do Palácio Panfile, que fica na Praça Navona, no centro da cidade. Em seu canal no Telegram, o presidente mostrou o seu espaçoso quarto e informou que não teve nenhum custo com a estadia. Grande parte da comitiva do presidente também se hospedou na Embaixada. Isso aí não é nenhuma virtude, tá? É uma obrigação nossa diminuir a despesa, pois, afinal de contas, o dinheiro é seu. Isso aí foi, entre aspas, palavras do presidente Jair Bolsonaro.